Você só fala, gosta de me provocar São só palavras ou você vai se entregar Me faz de boba, é melhor se comportar Eu já não tenho paciência pra brincar Eu tô pensada dessa sua inconsistência Não sou disposta a não ser a preferência Vê se já grava isso na sua consciência Não vou jogar isso em fogo, carinho Não precisa nem falar Hoje não vai dar, não Dá pra me enrolar, yeah Eu não vou perder meu tempo Só te escondendo Já não tem mais tempo Eu do bem, sem você, é do bem Não preciso de ninguém pra não ser feliz Como ambos são, mas eu, nada seu Pode ir, a saída é bem, é que não vou repetir Me liga, diz que tá pensando em mim Mas diz a mesma coisa pros seus contatinhos Eu sou mais uma nessas listas sem fim Não vai pensando que isso vai ficar assim Eu não vou, afa, eu já sei o meu valor Eu já nem lembro mais o que é sentido Me acolhendo mais o que é sentido Me acolhendo mais o que é sentido Eu não vou nem me preocupar Fazer um favor Não preciso de ninguém pra eu ser feliz Eu não vou, afa, eu já sei o que é sentido Eu não vou, afa, eu já sei o que é sentido Não precisa nem parar Hoje não vai dar, não Dá pra me rolar, yeah Eu não vou perder meu tempo Só te escondendo Já não tem mais jeito Eu do bem, sem você, é meu bem Não preciso de ninguém pra eu ser feliz Sou mais seu, nada seu Pode ir, a saída é bem, é que não vou repetir Eu não vou, afa, eu já sei o que é sentido Eu não vou, afa, eu já sei o que é sentido